Aleluias, aleluias Aleluias E os teus ouvidos Estão sensíveis para ouvir meu clamor Posso até chorar Mas a alegria vem de manhã És Deus de perto e não de longe Nunca mudaste Tu és fiel Deus de aliança Deus de promessas Deus que não é homem pra mentir Tudo pode passar Tudo pode mudar Mas tua palavra não vai se cumprir Sei que os teus olhos Sempre atentos Sempre atentos Permanecem em mim Obrigada Senhor E os teus ouvidos Estão sensíveis para ouvir meu clamor Posso até chorar Paz, alegria Paz, alegria Vem de manhã És Deus de perto És Deus de perto Irmão de longe Nunca mudastes Tu és fiel Tu és fiel Eu sei Sim, eu sei Deus de aliança Deus de promessas Deus que não é homem pra mentir Tudo pode passar Tudo pode passar Tudo pode mudar Mas tua palavra não vai se cumprir Deus de aliança Deus de promessas Deus que não é homem pra mentir Tudo pode passar Tudo pode passar Tudo pode mudar Mas tua palavra não vai se cumprir Posso enfrentar o que for Posso enfrentar o que for Eu sei quem luta por mim Seus planos não podem ser lutados Minha esperança está Nas mãos do grande eu sou Meus olhos vão ver o impossível acontecer Pode cumprir Deus de aliança Deus de promessas Deus que não é homem pra mentir Tudo pode passar Tudo pode mudar Tudo pode mudar Mas tua palavra não vai se cumprir Deus de aliança Deus de aliança Deus de promessas Deus que não é homem pra mentir Deus de aliança Tudo pode passar Tudo pode mudar Mas tua palavra não vai se cumprir Deus de aliança Deus de aliança Deus de promessas Deus que não é homem pra mentir Tudo pode passar Tudo pode mudar Tudo pode mudar Mas tua palavra não vai se cumprir Deus de aliança Deus de aliança Deus de aliança Ele não é homem pra mentir Tudo pode passar Tudo pode passar Mais o que? Mais o que? Mas a palavra vai se cumprir Se você crer nisso, aponta o Senhor Tudo pode passar Tudo pode mudar Mas a sua palavra não muda O nosso Deus é imutável Amém? Que o Senhor te abençoe No nome de Jesus